Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui E mais um vídeo tentando responder as dúvidas de muitas pessoas Poxa Rodrigo, mas isso aqui não é minha dúvida, cara Isso aqui é muito fácil Porra cara, parabéns Porra senhorita, parabéns Isso é muito bom Mas como a gente aqui não pensa só naqueles que sabem Mas principalmente naqueles que não sabem Eu fiz um pequeno detalhe aqui, um esboço muito feio Mas a pergunta é Posso ligar um aparelho que é 127 volts alternados? Vocês estão percebendo aqui que é o VAC, né? Volts alternados Em 220? Será que eu posso? Ah, então tem 220, posso ligar em 120? Rodrigo, mas aqui é 110, cara E aí? Pessoal, aqui a gente está considerando Vou puxar aqui uma setinha O 127 também equivale Tá? Aos 110 VAC, ok? Para ficar tudo muito bem claro aí Para quem está chegando aqui no canal agora Inclusive eu falo Cara, está parado aí por que ainda? Clica aí no canal de se inscrever Deixa o teu like Ou deixa o teu dislike Apesar que é besteira deixar o like ou o dislike Porque a gente está começando o vídeo Mas se inscreve no canal Porque isso aqui pode ter sido a pergunta do teu avô Ou do teu pai Do teu bisavô E por aí vai Eu posso ligar? Por bem Temos duas tomadas Poxa, Rodrigo Estou vendo aí, cara Tem uma tomada aqui Olha, o Rodrigo até desenhou aqui O formato da tomada Entendeu? Padrão brasileiro A BNT e tal Mas seguinte Eu posso ligar algo Que é 127 V Ah não 110 V em 220 Ou vice-versa Pessoal, a resposta simples é Vou botar aqui E vou assinar embaixo E quero que alguém venha me contestar Pode contestar Escreve aí embaixo Deixe os maiores doutores e professores contestarem Sabe por que a resposta é não? Mas Rodrigo, peraí Se eu tiver 220 V Eu posso ligar em 110 V É aí que está Se você tiver um aparelho de 220 V E ligar em 110 Você pode Mas por que você pode? Porque Não Vai Vamos dizer Queimar Seu aparelho Isso De 220 Para 110 Mas e de 110 Para 220 Pou Vai queimar Já respondi tudo O vídeo pode terminar aqui Para muitos de vocês Está aí De 120 De 220 Eu tenho um aparelho de 220 Vou ligar em 110 Posso ligar? Pode Vai funcionar? Talvez não Se ele não Se ele não for uma carga indutiva Ou uma carga reativa Ou resistiva Perdão Ele vai ligar Mas pode não funcionar E se eu ligar O que era 110 Seja reativo Indutivo Resistivo Em 220 Em 220 Pou Vocês querem ver uma prova Vou mostrar uma prova real Para vocês Eu estou aqui Com um fio E um bocal Esse bocal aqui É para uma lâmpada 220 volts Que eu tenho aqui Olha aí Uma lampinha Está aqui Rodrigo Como é que eu sei Que é a 220 volts Acho que está marcado aqui Não é diretora? Onde está marcado? Aqui Ela era para ser de 130 volts Mas era de 240 volts Então Vou tirar essa cara daqui Enrosquei No bocalzinho Está aí Então é só ligar lá na tomada Rodrigo Ela é quanto? Diretora Tenta mostrar Para ver se o pessoal acredita Ah eu não acreditei na caixinha Vamos ver se dá para ver ali A cabecinha dela Onde está marcado De quanto volts ela é Marca aquele teu zoom lá Bacana Vai lá Isso Olha lá Olha ali 220 volts Essa lâmpada é 220 volts Mas Rodrigo Se eu ligar ela em 110 Bom Vocês já viram Se eu ligar os 220 em 110 Não vai queimar o aparelho Mas o que vai acontecer? É claro que tem que baixar a potência Então beleza Vou pegar aqui Um transformador Um transformador Não A minha rede De energia Ok Vou pegar o multímetro Aguanta aí direto Eu vou colocar o multímetro aqui Talvez o pessoal não veja Mas vou botar aqui Eu abaixo tudo Talvez Vou botar em Medir tensão Dá para ver? Não liga Isso Dá para ver? Dá E vamos ver aqui A tensão do Benjamin Por exemplo Conta 129 Volts alternados Não é? Olha lá Mostra lá no canto VAC Está vendo pessoal? 130 volts AC Rodrigo Tu falou 110 Falei 127 Beleza? Está na média Poxa Mas Rodrigo Você falou que essa lâmpada aqui É 110 É 220 E agora Rodrigo O que tu vai fazer? Vocês querem ver? Eu vou dizer para vocês Se eu ligar vai queimar? POU Ela é 220 Vou ligar no 129 Que vocês viram Olha o que eu vou fazer Olha aí Está aí Olha aí pessoal Ela ligou A diretora pode dar aqueles um Dá até para pegar o filamento dela Olha lá Olha lá que bacana Olha lá Pegou Olha ali Pronto Mas agora Tem uma luz muito bacana? Não Olha isso aqui Beleza? Mas por que? Porque ela foi feita Ah Rodrigo É verdade Para 220 volts Ah e onde tem 220 Rodrigo aí? Rodrigo aqui não tem essa tensão Mas tem um auto transformador Então vou pegar aqui para vocês Olha Está aí O diretor está mostrando? Mostra para eles aqui Está sujo Mas está vivo 220 aqui na frente Beleza Olha aí pessoal Vamos marcar Dá para ver o multímetro diretor? Dá Vamos ver Vamos ver quanto tem aqui 237 Deu o teu zoom Para o pessoal acreditar? Não Não dá para ver 240 volts 236 volts Pronto Pronto Rodrigo Agora é sério Cara Tu vai ligar essa lâmpada aí Nos 230 volts Bom Vou Porque ela para 220 volts Então ela tem que funcionar aqui Olha isso Olha Olha a luminosidade pessoal Até a diretora piscou o olho agora Olha aí Ela baixa a potência Ela aumenta a potência Ela baixa a potência Quando ela está na tensão inferior Olha aí pessoal Esquece o multímetro Olha que bacana Isso é luz Não dá nem para ver direito lá o filamento Está vendo? Rodrigo Então bota de novo em 110 para mim ver Se não vai queimar Bota sim Olha aqui Do lado de vocês Olha aí A metade pessoal Da potência A metade Estamos em 110 A gente tira E bota em 220 Está aí Olha como é forte Porra bem Então a resposta De todo mundo Fica aqui E está respondido Aí Bota as tomadas para cá Bota a lâmpada para cá E por bem Eu posso ligar O que é 127 Em 220 De jeito nenhum Porque vai queimar Rodrigo E se você ligar Essa 220 Em 380 Vai queimar Então Por que ela funcionou Se ela é 220 Em 127 Justamente isso Porque ela Está funcionando Numa tensão Menor Lembrando A tensão É a força eletromotriz Que empurra os elétrons Ordenadamente Que é o que forma A corrente elétrica Ou seja Se 220 Funciona em 120 Não o contrário O contrário Queima Mas Rodrigo Espera aí Você tem uma lâmpada E se você tivesse Um motor Por exemplo De uma esmerilhadeira Pessoal sabe aí O que é esmerilhadeira Sabe né Se o meu motor Da esmerilhadeira 220 Eu ligar em 120 Sabe o que vai acontecer Ele vai funcionar Com a metade Da potência Mas Rodrigo O meu motor Da minha esmerilhadeira É 120 Eu posso ligar em 220 Para dobrar a potência Não faça isso Vai queimar O seu aparelho É isso aí Que eu deixo Dica para vocês Espero que tenham entendido Espero que não fiquem Muito críticos Mas espero que se inscrevam No canal E compartilhem esse vídeo Fica com Deus E tchau Audio Jungle Audio Jungle